Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Priscila do Vídeo, eu estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas pra gente dar uma olhada em mais um mod, esse mod aqui vai adicionar então o Arqueiro Verde aqui no GTA San Andreas Corre meu querido, já tem no GTA V, já trouxe pra vocês há um tempinho atrás o mod do GTA V e já tinha também pro GTA San Andreas, só que eu nunca trouxe, no caso aqui eu juntei as habilidades, o arco dele do Arqueiro e também a Skin, né? São de dois autores diferentes, eu vou deixar obviamente os dois links aí na descrição o autor da Skin eu não sei quem é, mas eu vou procurar saber e deixar aí na descrição também, tá? enfim, vamos lá cara, esse arco aqui eu até já trouxe pra vocês em outro vídeo, só que teve uma atualização ele tem bastante coisa agora, enfim, vou mostrar pra vocês deixa eu ativar aqui primeiro, no caso a Skin, eu vou usar o Skin Selector, né? ó, esse aqui é a Skin Clássica, né? Tem a do seriado também, só que no meu GTA, meu GTA tá muito Shakira ele não tava adicionando, aparecendo ali no Skin Selector, instalado certo e não tava aí, não sei e então essa daqui, eu consegui depois de muito trabalho fazer funcionar, obviamente vai tá aí na descrição é muito bem feita, né cara? Muito bem feita, muito da hora e eu vou ativar aqui então o arco que é de outro autor, né? Deixa eu digitar aqui, é A-R-C-H-E-R aê mano, ó, ó que da hora Genivaldo, massa, né? eu vou deixar também aí o link do site na descrição do autor, tá? eu vou deixar do arco pra vocês baixarem e ele é o mesmo, o criador desse arco aqui ó, deixa eu matar, vamos matar aqui na... que desalegante é, eu vou deixar na descrição o link do site dele e ele é do mesmo autor, era isso que eu ia falar, né? do mod do Homem-Aranha, que já apareceu aqui no canal também galera, tá morrendo, bicho! que é aquele mod sensacional, né? ele manja muito do mod, cara, dos mods tudo, ele é um gringo e... eu até já troquei mensagem com ele, cara, ele é um pessoal muito de gente boa vamos matando as pessoas, aqui é o arco clássico, né? O normal e esse mod aqui, essa nova atualização, tem também agora, é, explosão tipo um arco explosivo e chamas, uma... como é? Flecha de chamas não consegui lembrar, né? né, gente? E aqui, ó, segundo no mouse, soltou ó, foi a flecha ó, que dinheiro! Os policiais nem aí, né? vamos lá, eu vou apertar a tab aqui, ó aí eu vou trocar, tem o normal, que é o que a gente tá usando e tem o incendiário, que seria aí o... de fogo, né? Flecha de fogo vamos eliminar, ó deixa eu ver, eu aqui tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Corre! Corre, minha filha, morreu! aqui pegou ele, pegou ele, cara! Aí ele não vai matar, né? Vai incendiar as pessoas vai matar, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Ó, morreu! Morreu! vai morrer, né? Não morrer ainda não! Vai morrer, cara! Elegante, né? Elegante! Deixa eu... ó, ó... Priscila e o pai dela aqui! Porque não é eu, Priscila, né? ó, e tem até... deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês tá vendo que fica o foguinho ali, ó na flecha, né? é muito bem feito esse mod, cara! Muito bem feito! Ele manja mesmo dos paranoia tudo! No GTA 5 a gente não tem um mod assim como esse de arco e flecha, sabe? Tinha assim? Ainda não tem! Esse aqui é muito bem feito, sabe? Tem até o barulhinho, ó, da flecha e tal a do GTA Sanos é mais... trabalhado, né? Ó, vai pegar fogo aí o carro também, hein? Vamos trocar aqui, então, pra explosiva, né? Ó agora é explosiva, mano! Não tá o que troca, deixa eu vir pra cá eu posso acertar esses carros, ó! acertar aqui, ó! ó ai, cara agora, eu tenho, ó, aqui deixa eu ver se isso vai... acho que não, cara eu tô Shakira mesmo, peraí acertei? porque ali acertei aqui agora foi vocês, é, quando for mirar tô errando tudo hoje tu... ô, bombeiro, atrapalha aí não ó tu leva em consideração o ponto de mira na explosiva, tá? o pontinho ali do arco, ó da flecha mesmo, tá vendo? tu mira assim, ó aí vai não leva em consideração muito o pontinho da mira mesmo, não, ó ó, cadê? tá vendo? vai pegar o caminhão beleza, Genialdo? só nessa opção aqui, né? muita hora, cara é muito louco esse mod aqui muito show, né? e a skin, obviamente muito bem feita, cara muito bem feita muito bem feita, idêntico deixa eu tentar eliminar a galera aqui é que triste, né? com a polícia com a polícia ai, meu Deus do céu quase que eu me lasco agora não conseguiu, né? vamos esperar a polícia chegar aqui aquela trapaçazinha pra ajudar a vida dos aliens cadê, cara? vem cá vamos trocar aqui pra normal ô, mano tu vai morrer tu sabe, né? aqui eu errou errou de novo pegar fogo hehehe ai, cara é muito divertido esse mod, mano muito divertido muito massa eu lembrei eu falei nossa, dava pra fazer um vídeo juntando os dois mods, né? só que não lembrou aí quando eu vi que ele atualizou lá que eu sempre entro no site dele aí eu me toquei, né? ó que dava pra fazer um vídeo massa mostrando isso aqui pra vocês é muito da hora, cara GTA sempre com seus mods elegante muito massa, né? como eu falei os dois vai tá aí na descrição me ajuda aqui, meu senhor vou deixar também o skin select pra quem quiser baixar também é de outro autor também, né? que tu precisa pra carregar skin, tá? vou deixar tudo aí na descrição enfim, galera é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, como sempre claro, eu vou tentar explodir esse avião não, vocês estão ligados se gostou, como sempre não esquece de deixar aquela avaliação aquele like sucesso, cara consegui me matou eu sou um desastre como super-herói e como eu tava falando é isso aí espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquela avaliação aquele like aqui na descrição sempre tem uma playlist com vários outros mods de GTA GTA V também tem no canal e tal confere aí e é isso, galera tchau até o próximo vídeo tchau